Mercado de trabalho. As empresas com 100 funcionários ou mais têm o dever de encaminhar um relatório com informações sobre a remuneração dos trabalhadores e trabalhadoras ao Ministério do Trabalho e Emprego. Esses dados servirão para saber se homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo estão recebendo salários diferentes. Se o trabalho é o mesmo, o salário deve ser igual. Parece lógico, não é? Mas nem sempre é assim. O relatório do Fórum Econômico Mundial de 2023 mostrou que se o mundo continuar nesse ritmo, levaremos 131 anos para alcançar a igualdade salarial entre homens e mulheres. Uma das medidas adotadas pelo governo federal para promover a igualdade de gênero no país é a Lei de Igualdade Salarial. A nova lei altera o artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e obriga as empresas a dar mais transparência à remuneração dos seus funcionários. Homens e mulheres na mesma função devem receber o mesmo salário e quem descumprir está sujeito à multa. Nesta semana, começou o prazo para as empresas com mais de 100 funcionários preencherem o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios do primeiro semestre de 2024. Essas mudanças culturais, elas tomam tempo. A discriminação de gênero, ela vem sendo constatada não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a gente sabe que esses avanços não são tão rápidos. A gente espera é fazer que eles aconteçam por meio do reconhecimento das empresas que, muitas vezes, nem perceberam que discriminam mulheres, que discriminam jovens, que oferecem salários menores, quando deveriam oferecer salários iguais para que todo mundo seja incentivado a trabalhar com o melhor de si. Atualmente, as empresas já fornecem dados de salários, ocupação, gênero e idade por meio do I-Social. Mas, com a nova lei, foi incluído um questionário que visa identificar diferenças salariais que não são justificadas pelo plano de cargos e salários. Para que, de uma forma, isso possa, um dia a gente vir falar que não exista mais, né? Eu conheço empresas do mercado, não no segmento que eu atuo, mas amigos, colegas, parceiros de trabalho, que têm diferença, assim, ainda no processo de entrevistas, identifica, Ah, mas você tem intenção de ficar grávida? Ah, mas seu filho com quem vai ficar? Infelizmente, ainda tem. Então, é muito importante as empresas saberem que estão sendo auditadas. Esse é um relatório que, para a gente, vai ser normal, dentro do meu sistema, dentro do I-Social, já é algo que, anualmente, a gente presta contas, né? Através da RAIS. Então, agora, ele vai ser semestral, essa informação eu acho fundamental, eu acho importante. Então, agora, eu acho importante.